Olá, nós estamos aqui hoje com mais um convidado importante que vai tratar de uma temática do Brasil africano, sobretudo nós temos uma memória, registro no território relações de várias naturezas o Brasil e o continente africano e nós vamos estar aqui hoje com o professor Luiz Felipe que vai tratar um pouco mais sobretudo das questões da geopolítica que envolve esse continente e o nosso país professor Luiz Felipe, bem-vindo, bom estar aqui contigo Obrigado, Rafael, pelo convite Bom, esse colóquio que você organizou que eu tive a honra de participar na primeira sessão nós tínhamos trocado informações antes e dicas e eu quis salientar uma ideia que parte de um conceito que é do Fernand Brodel, que é o maior historiador do século XX eu fiz a minha graduação e o mestrado de doutorado na França com um discípulo dele, o Frederico Moreau e a ideia dessa geração dos Anális, do Brodel, que é a geração do pós-guerra é da geografia tão importante quanto a história na realidade já era assim com o Mark Bloch antes da guerra e o Brodel cunhou esse conceito de geohistória geohistória, você estuda um espaço determinado num determinado período da história e a obra-prima dele que marcou o século é o Mediterrâneo ele estudou o Mediterrâneo em si não estudou nenhum país, nenhum personagem e isso eu acho que pode se aplicar para o Atlântico Sul numa certa medida porque o Atlântico Sul é um espaço à parte ele tinha um sistema de navegação, um sistema náutico que girava em torno do anticiclone de Santa Helena concretamente era muito mais perto ir para Angola, para Luanda do que para Lisboa era mesmo muito mais perto ir para Luanda do que para São Luís ou Belém quando se saía do Rio e da Bahia ou de Pernambuco quer dizer, dava para ir para São Luís e Belém mas para voltar era uma dificuldade muito grande porque as correntes são desfavoráveis a partir do Rio Grande do Norte então isso aproximou muito o Brasil da África e deu margem a essa navegação bilateral o tráfico negreiro no Atlântico Sul é 95% feito de viagem bilateral o que é isso? quer dizer que o navio que trazia escravizados eu queria chamar a atenção que a gente chama escravizado não escravo porque o estado natural dessa pessoa desse indivíduo não era ser escravo ele estava submetido a uma coerção pela força e pelo direito e pelo comércio de estar numa situação de escravizado mas enfim, não era o estado natural dele o fato é que eles, quando entravam na Bahia, em Pernambuco, no Rio vinham trazidos por navios que tinham saído de Pernambuco, da Bahia e do Rio nessa ordem o Rio é mais importante, é o último Bahia é o segundo e o menos importante era Recife Professor Luiz Felipe a gente então pode perceber que um componente geográfico estrutural de circulação climático é também um dos explicadores porque a posição favorável também da costa brasileira da costa africana, oeste elas são dinamizadas por essa certa vamos assim dizer, facilidade por essa certa possibilidade da viagem que duraria alguns meses ser até um pouco mais rápida por condições favoráveis seja de uma corrente marítima seja por questão de ventos e de que forma a economia real a intensificação da produção, da circulação do tamanho dos portos isso se processa para o engrandecimento do Brasil enquanto grande pilar, produtor do mundo colonial de todos os continentes porque produtos do Brasil ia muito além da Europa ia muito além do continente africano isso primeiro eu queria lembrar que o embarque dessas pessoas na África está sempre perto de grandes bacias hidrográficas na Guiné-Bissau é o rio Senegal e Gâmbia que está ali no Dalmé ou na Nigéria em Lagos na Nigéria ou no Dalmé em Ajudá tem um sistema de rios internos também o Níger e o Rio Volta é o grande em Luanda tem o Kwanza que está ali perto e em Kelimane tem a bacia do Zambésia que é da grande bacia hidrográfica africana então às vezes o cara está no porto mas ele foi trazido de milhas e quilômetros do interior do continente então o impacto da pilhagem do tráfico negreiro é bem ao interior da África aí você estava falando como que se insere na economia colonial eu diria até mundial no século XVII havia um problema a Europa tinha um comércio com a China já China e o Japão mas essencialmente a China a China era uma potência até o começo da Revolução Industrial depois ela perde o bonde da industrialização no século XIX e agora está reemergindo como uma grande potência de novo mas a China tem dois mil anos de história mas enfim havia uma economia sofisticada lá dentro e eles vendiam porcelana e seda para o Ocidente que entre outras coisas que são mercadorias de grande valor e o Ocidente isto é a Europa estava sempre em déficit comercial com a China isso era quitado com a prata porque a moeda que circulava na China é a prata essa prata vinha de onde? vinha do Alto Peru atual Bolívia de Potosí essa prata então vinha de contrabando legalmente pelo Rio da Prata uma parte é pelo Pacífico mas passava então no Rio de Janeiro em troca de contrabando de africano e depois ia Luanda Lisboa ou Sevilha e do lado espanhol por Sevilha ia para Manilha ia parar depois na China e do lado Portugal ia para Macau ia parar na China então esse comércio do Atlântico Sul está um eixo central da economia mundial depois é o seguinte o Brasil é o maior importador de africano das Américas eu dei essa estatística hoje eu acho que é importante lembrar de cada 10 indivíduos que entraram perdão 100 indivíduos que entraram aqui entre 1550 e 1850 86 eram 86 escravizados africanos só 14 eram portugueses colonos até 1822 e de 22 a 50 imigrantes certo então o Brasil tudo que nasceu no Brasil foi graças à importação de africano isto é foi concretamente vou dar um exemplo curto que faço de avaliar o ouro em Minas Gerais e a própria capitania em Minas Gerais é fundada quando ela já está pronta e ela cresce aquilo tudo foi arrancado do chão Vila Rica Sabará aquelas cidades aquelas igrejas aquelas estradas simultaneamente a continuação da exploração dos engenhos de açúcar no litoral brasileiro na Bahia e Pernambuco isso só foi possível porque houve um acréscimo na chegada de africano porque foi possível manter todas as zonas produtivas ativas porque chegava continuadamente gente acorrentada então a economia brasileira seria inviável se não fosse essa população africana que criou não só a economia mas a própria sociedade eu escrevi um artigo nós estávamos conversando que vai sair na revista 451 sobre a grande viagem das comidas e das plantas e da culinária e da planta mostrando como a cozinha africana concretamente se entranhou na cozinha brasileira é a mesma coisa que a gente acha que é daqui como quiabo como melancia como feijão fradinho isso tudo vem da África tem uma questão importante que eu vejo nesse meio aí geopolítico o Brasil do passado e o Brasil do agora nesse meio tempo tem aí a abolição da escravatura em 1850 o Brasil institui a primeira lei de terra do Brasil é um divisor de águas fundamental porque o que a lei de terras diz Dom Pedro II nos diz que africanos e os povos originários não podem não devem ter terra aqui e vem a abolição 38 anos depois com uma energia de zangado o Brasil estava zangado uma parte grande sobretudo os grandes produtores com a abolição como é que essa zanga é perceptível hoje nesse Brasil contemporâneo com tantas resistências com tantas invisibilidades para um Brasil conforme foi falado aqui a pouco que fez com que ele chegasse onde chegou porque teve esses trabalhadores essas trabalhadoras porque teve essas produções a soja hoje que produz não precisa mais dos africanos e africanas mas para chegar a ter estágio da soja precisou de várias culturas e produtos que foram feitos e dos africanos e das africanas e sua tecnologia que o melhor da tecnologia dos trópicos esteve aqui à disposição do Brasil ao longo de quatro séculos então esses dois Brasis de tempos históricos diferentes mas com similitudes professor eu acho esse ponto importante veja bem os índios das terras baixas da América Latina que a gente chama porque as terras altas da América do Sul é os Andes havia a civilização inca lá tinha uma agricultura intensiva mas a agricultura aqui era de coivara era uma agricultura itinerante muito poderosa mas não havia experiência de agricultura tropical porque veja bem os portugueses não viviam nos trópicos nós estamos nos descobrimentos vai unir os maiores biomas do mundo que é da bacia do Congo a mata atlântica amazona e do arquipélago malayo vão estar unidos aí tem essa migração de saberes sobre os trópicos europeus não sabiam nada e quem sabia eram os africanos porque os africanos tinham cultura intensiva tinha fertilização por estrube já criavam com gado bovino e caprino e na Senegâmbia concretamente na Alta Guiné havia uma cultura de arroz por inundação irrigação multicecular que é transferida para o Maranhão porque é a parte dos africanos que vem da Alta Guiné foi para o Maranhão é o arroz do Maranhão e para a Geórgia e para a Carolina do Sul esse arroz aí do Ancalben não é esse que vem da África porque esse é asiático mas a ideia de você fazer arroz por irrigação vem da África esse é o primeiro ponto aí você falou hoje não precisa mais dos africanos mas precisa dos afrodescendentes os afrodescendentes são a maioria da população do país auto-identificado no critério do IBGE de 2010 a minha ideia eu tenho falado isso há muitos anos desde que eu intervi no julgamento do Supremo na audiência pública em 2010 sobre as cotas é o seguinte a questão do Brasil é simples a ascensão à plena cidadania dos negros brasileiros isto é não haver discriminação eles têm a mesma chance no sistema indicacional nos concursos cara a cara com a polícia toda essa coisa isso é fundamental não só para as comunidades negras mas para a democracia brasileira para os brancos também porque a plena cidadania dos negros é que dará ao Brasil uma democracia sólida então vai muito além é bem diferente dos Estados Unidos eu digo isso porque mesmo o movimento negro às vezes tem o livro a Angela Davis vem aí a Angela Davis está falando para um país onde os negros são a minoria da minoria porque eles já são minoria dos latinos e vão ser daqui a um pouco minoria dos ásio-americanos quer dizer os descendentes de asiáticos e americanos no Brasil os negros são maioria o discurso é diferente nós não estamos falando em defesa da comunidade nós estamos falando em defesa da maioria da população por isso que o potencial transformador da reivindicação pelo movimento negro aqui é muito maior do que nos Estados Unidos nesse bojo aí a gente verifica o Brasil enquanto política de Estado as políticas de Estado e políticas de governo tem uma diferença imensa para a população afro-brasileira secular nós não temos por exemplo o chão a terra o território então nós temos o desrespeito com terreiros terreiros seculares estão aqui há 200 300 400 anos continuam sem espaço quem está na rua o mendigo a mendiga tem uma matriz étnica quase sempre dominante é uma expressão clara do sem lugar do sem espaço no Brasil quando verificamos universidades cotas é algo recente quantas décadas tem o que 80 100 anos algumas a maioria da sua vida de universidade não tinha presença então essa negação real do Brasil de não ter políticas de Estado contemplando né esse segmento de maioria do Brasil nós vemos aí o que uma postura secular e o desdobramento real disso onde a gente vê a deterioração tem mais mendigos tem mais exclusão tem mais ausência tem mais preconceito tem mais mortos mais mortos então que mão nós estamos entende é nesse sentido de que apesar dessa historiografia robusta com dados com ferramentas que mostrem uma relevância do Brasil é o que é porque teve essas matrizes africanas no seu sentido largo para o construir a gente vê a negação dele e esse quadro mais preocupante né quando a gente não vê política de estado e política de governo cosméticas e pontuais olha eu pertenço a uma geração eu estava falando para vocês que eu fui vestibular aqui em 64 onde numa época o pessoal da UNE e tal não falava em cota ninguém falava nisso nós vimos isso mudar completamente e vimos a política afirmativa ser julgada por unanimidade no Supremo como sendo constitucional em 2012 é uma decisão histórica eu aconselho quem estiver interessado que está no site do STF de ler o voto do ministro Lewandowski que foi o relator e acompanhado por todos os ministros depois houve um voto no congresso criando a lei da igualdade racial então o Brasil avançou a um ponto que eu a minha geração se surpreendeu eu acho mesmo com sem apoio do Estado indo mais longe mesmo com o Estado hostil porque há projeto para acabar com as cotas e política afirmativa e tudo eu acho que hoje a sociedade é bem mais forte eu acho que essas conquistas são bem consolidadas elas inclusive as grandes empresas brasileiras estou falando de banco de grande escritório de advocacia sabe que elas terão dificuldades de se associar com companhias estrangeiras se não tiverem mulheres na direção e negros na direção e nas zonas dos Estados onde a população indígena é importante eu estou pensando Amazonas Pará também gente que represente essas comunidades eu acho que hoje a gente vai enfrentar enfrentando um período mais duro talvez fique pior ainda mas já foi muito pior e nós vamos avançar e consolidar essa luta pela igualdade racial que como eu disse é uma luta pela democracia essa coisa da governança uma governança que ela não vem com exigências internas vem externa é como a gente está vendo um pouco na dimensão ambiental do país nesse momento ou nos organizamos ou vamos ter retaliações e o custo disso o dano da postura pode ser muito grave eu acredito que procede porque a educação é um sem dúvida um condutor de um processo de transformação e a informação historiográfica e a informação geográfica estratégica são componentes que seriam como as azeitonas da empada porque trazem podem trazer algo que é o fortalecimento da cidadania claro nós estamos num país continental não são todos brasileiros brasileiras que tem uma dimensão disso o quanto nós somos grandes o quanto nós somos temos recursos conhecimentos saberes que estão catalogados que não estão então tem uma dimensão geográfica histórica brasileira que ainda está para acontecer e o senhor como historiador uma palavra final para a gente fechar esse programa o que que diria para paciências humanas e o seu papel ainda nesse milênio que estamos começando estamos ainda na primeira na primeira metade o que que poderíamos ver paciências humanas no sentido da geografia e a história que são irmãs irmãos próximos mas tem uma fronteira uma fronteira separada uma fronteira que pode ser um pouco mais fluida uma fronteira que pode ser mais próxima que pista teríamos devido a nossa importância em um contexto como esse bom eu diria de olhar para a África a gente falou isso hoje o Brasil tem a maior costa atlântica nacional e a África subsaariana quer dizer a África negra concretamente está bombando do ponto de vista demográfico a demografia do Brasil está caindo nós vamos chegar esse é o recenseamento da ONU de 2015 nós vamos chegar no 2000 e 100 se as coisas continuarem como estão as coisas continuam todas iguais com a população de 100 vai a um pique até 2050 que sobe mas ela depois declina e fica com 190 milhões de habitantes que é o que o Brasil tinha em 1990 é gozado porque na Argentina não é assim a população da Argentina é estável Angola e Moçambique estão bombando e no final desse século é sempre esse recenseamento da ONU vai ter mais gente falando português na África nesses países essencialmente do que no Brasil e em Portugal juntos vai haver uma imigração africana para cá e o Brasil vai ter que acolher vai ter uma posição generosa com imigrante porque é um mais longo território acessível e o menos povoado relativamente dos países grandes até a Rússia tem os Estados Unidos mas se os Estados Unidos tem o Alasca é menor tem a Indonésia que é um arquipélago é outra coisa e o Brasil então precisa nós já temos um número de velhos crescentes ele precisa da imigração e nós temos um encontro marcado com a África no século XXI é isso que eu queria chamar maravilha um novo encontro professor nós poderíamos dizer que temos aí uma lei do retorno isso um movimento secular que não se estancou ou seja a diáspora continua viva isso muito obrigado professor Felipe aqui por essa fala essa conversa aí de longas fronteiras e é isso até uma outra oportunidade e é isso